Fala rapaziada, beleza? Bem-vindo ao canal Estrada Pusto, sou o Conrado Cortes e hoje nosso programa vai ser na Oktoberfest de Rio Claro, fique com a gente, nós vamos acompanhar aí a festa de hoje, vamos mostrar aí as cervejarias da cidade e região, valeu, fique com a gente, o programa vai ser top demais. O evento foi realizado na antiga estação ferroviária de Rio Claro, começou na sexta noite e durou até o domingo à tarde, ela contou com várias cervejarias da cidade e região, além de uma grande variedade de chocos, um amplo cardápio gastronômico. A Oktoberfest de Rio Claro teve sua programação com música e muita diversão. Para entrar no clima germânico, vamos começar nossos trabalhos com fachuchão. Uma delícia! E a banda animando a festa no palco. Muita variedade de chocos. Chocos para todos os gostos e bolso. O preço do chocos estava bem bacana, começava a partir dos dez reais e os chocos mais elaborados, quinze reais. A galera se divertiu bastante e se alimentou bem legal. Muita música, muita comida e muito chope. O lado brasileiro também não podia faltar, né? Um espetinho de carne com um chopinho e um pão de alho. Também vai bem legal numa noite como essa. Bão demais, galera! Esta está sendo a primeira Oktober Rio Claro Fest, feito na cidade. em festa familiar, o espaço Kiggy não pode faltar. E era gratuito para a criançada. Era só chegar e brincar. Outra opção alemã era o joelho de porco com batata. Estava uma delícia. Quem não foi, perdeu. Saúde a todos! Com tanta variedade de marcas de chocos, chegou a hora de experimentar um IPA. E aí, você gosta de um chocos IPA? Deixe nos comentários aí a sua preferência. Bão demais, galera! Esse chute estava fantástico! O programa de hoje está chegando ao final, infelizmente. A dona Juliana vai me levar para casa hoje. Hoje eu não estou dirigindo. Mas a festa continua no próximo vídeo, galera. No próximo vídeo teremos moto estação, que vai acontecer no domingo. Acompanhe, então, o nosso próximo vídeo. Valeu, galera! E aí, gostaram do programa de hoje? Então, deixe seu like e compartilhe o vídeo com seus amigos. Se você não é inscrito ainda, se inscreva e ative o sininho para receber notificações. Saúde e estrada a todos! E aí, gostaram do programa de hoje?